Olá, meu amigo, você tá aí do outro lado, do outro lado da tela, tá rindo, hoje é dia de alegria, isso, amigos, quero falar pra vocês, você tá me vendo aí do outro lado e tá rindo de mim? Eu falei, não abre o vídeo, não abre o vídeo e você abriu, então você abriu, você quer conhecer? Dr. Shen da Catilac, gente, é o melhor hidratante para o seu carro, é pra couro, Dr. Shen é pro seu painel e para os seus bancos de couro, fica muito bonito, é pequeno o vídeo, tá? Não vou te tomar seu tempo, e cera? Cera também, qual que é a melhor? Catilac, gente, essa cera aqui da Catilac, ela é muito bonita, eu vou abrir ela pra você ver, olha o cheiro, ó, hum, gente, olha pra você ver, parece, parece doce de leite, parece doce de leite, muito deliciosa, ó, vai dar, a vontade de passar a língua, hum, cheiroso, gostoso, muito cheirosa e gostosa, parece doce de leite, é a cera da Catilac e Dr. Shen, Dr. Shen tá em melhores qualidades para o tratamento do seu couro, do seu carro, fica com essa dica aí hoje, e eu falei pra você, não abriu, e você abriu, você abriu, muito obrigado, não esqueça de curtir nós, se inscreva no nosso canal, tá? Aperta aí, aperta o dedo aí no, aperta o dedo no like, tá? E aperta o dedo aí, ó, nos inscritos, e aperta o dedo aqui, ó, no like, tá bom? E você vai saber como que é este produto! Muito obrigado!